Mais uma vez na solidão, um incidente, estou aqui Frente a frente com o que eu mais amei, frente a frente com o que eu mais fui feliz Conhece bem se ou não, meu passado hoje ele é você E tudo que eu mais sonhei em fazer, por sua falta simplesmente não fiz Pois foi difícil colocar as coisas no lugar, quando você partiu não foi fácil de ver Deixaria a saudade de eu, mas com o tempo eu entendi Eu e meus amigos voltamos a sair, acho que nada esconde esse amor É que eu nem posso falar de amor, vamos esquecer por favor Sempre a falar a verdade, não te esqueci Os meus amigos se afastaram de mim, e olha eu chorando porque eu deveria sorrir Sempre a falar a verdade, não te esqueci E é difícil voltar a sorrir, olhar em minha volta e ver que você não está aqui Mais uma vez na solidão, já que chegou a esse ponto aqui Quero te dizer que não é pra seguir, e essa falta que você me faz Eu já não sei uma solução, só sei que não é fácil suportar Essa dor que eu sinto, já não dá pra aguentar Pois foi difícil colocar as coisas no lugar, quando você partiu não foi fácil de ver Deixaria a saudade de eu, e com o tempo eu entendi E nesse fim ninguém errou, foi mais fácil eu, não foi você que errou Vamos esquecer por favor, pois nada mudou Sempre a falar a verdade, não te esqueci Os meus amigos se afastaram de mim, e olha eu chorando porque eu deveria sorrir Sempre a falar a verdade, não te esqueci E é difícil voltar a sorrir, olhar em minha volta e ver que você não está aqui Sempre a falar a verdade Será que podemos conversar Ah, 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 ah Escolta o que eu vou falar Pois existe a nada de tocar Sempre a falar a verdade Não te esqueci Os meus amigos se afastaram de mim E olha eu chorando porque eu deveria sorrir Sempre a falar a verdade Não te esqueci Então por que você se afastou de mim? E olha eu chorando, porque eu não deveria sorrir Sem pra falar verdade Cause you had a bad day You take your mind down You feel a sad soldier You turn it around You say you don't know You turn it on to lie You work on a snide You turn what you mind You had a bad day You feel what you like And how does it feel for my mind now?